E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais um confronto, outros dois jogadores agora que começam a se enfrentar na primeira rodada do torneio Rei do Deserto O espanhol T2 contra o argentino Twig, compatriota Donenkov, numa melhor de 5 games, a gente já confere na saída o T2 dando uma dorzinha de cabeça lá, botando o scout dos mongóis lá já pra levar na partida Numa melhor de 5 games, se enfrenta na primeira rodada do torneio Rei do Deserto, valendo um total de 3.500 dólares em premiação no torneio Joga T2 de Mongols contra Twig de Birmaneses, que agora temos nessa disputa na primeira rodada galera Torneio mata-mata, 3 fases iniciais com o melhor de 5 games, semifinal 7 games e a finalíssima numa melhor de 9 partidas Os 32 primeiros mais bem colocados mundialmente vão se enfrentar E na outra, depois de finalizado, 104 jogadores a partir de janeiro Só que tem um detalhe que vai se modificar, que agora são 31 civilizações no campo de combate Então agora a gente tem o Age repaginado no cenário mundial do Age com esse novo mod que extrai todas as civilizações e dados da Steam Vamos conferindo na visão do T2, ele é o top 1 mundial pela plataforma da Steam Mas agora o que interessa é a nova versão do Age, ele já vai trabalhando ali com a parte dos scouts, a estratégia Em função de ter 3 views coletando madeira, quando ele faz essa jogada é porque vem a tática dos scouts Vamos conferindo, ele deve buscar agora com o Pop 18 subir para a próxima era, Pop 19, o Espanhol DA2 Ele tem ranking médio de 2300, 2400, cresceu bastante o seu game nos últimos tempos No último ano, o Espanhol, que agora tem certamente um nível bastante competitivo no geral Ele vai buscar, me parece, forward o player ali da civilização dos Mongóis Ele já está colocando a bandeirinha lá na frente, ele vai forward para cima do seu adversário Vamos conferir, ele vai fazer um rush, o tradicional rush na era feudal É uma boa sempre fazer com Mongóis, é uma civil rápida, perigosa Ele vai soltar, galera, lá na frente, então, a sua parte de ataque no campo estratégico O Twig tem mais ou menos 2100 de ranking, o argentino contra o seu adversário Ele já vai soltando estábulo, ele vai fazendo exatamente aquela estratégia com forward e estábulo, galera Então ele vai soltar lá para pegar os views, principalmente Agora vai largar uma torre lá centralizada O Espanhol, que tu, para cima do seu adversário Vamos cumprindo agora ali a tentativa defensiva do seu adversário Esqueceu de casa ali o jogador Espanhol, que tu, vira aquela briga agora no meio do mapa Aquela micro entre os dois ali, agora a casa ali sempre é aquela hora dramática de faltar ali De fazer casa, galera Eu vim em contra-ataque agora ali, em Pirmaneses tem mais um de ataque grátis Na bonificação de civilizações com Pirmaneses Foi ali um pouco displicente, na minha opinião E muito confiante o Espanhol, mas ele está na partida Vamos analisar, galera, agora ele vai trabalhando com a estratégia avançada dos Scouts dos Mongóis Tem que ter um cuidado no contra-ataque do Argentino Twig Vamos cumprindo agora, ele tem que buscar uma segunda Lumber Camp Ele deve buscar já na sequência o Tietu no campo estratégico Vai fazendo toda a micro, tem cuidado ali na defesa O jogador argentino, o jogador Tietu vai abrindo várias e várias fazendas Com 13 minutos, ele vai mostrando a técnica do que é você errar um ataque E depois tentar consertar, ele vai partir para Skirmes O jogador Dacoras, um chamado de Tietu Sempre mesmo errando um forward, errando um ataque É possível sim recuperar a partida Com bastante calma e técnica, você consegue reverter a vantagem perdida Vai ali fazendo seus primeiros Skirmes Deve buscar já fazer também ali o seu Blacksmith Na sequência da partida, todo o alado Para evitar justamente ali qualquer possibilidade De views ali Perde mais um view seu adversário Está ali open, já identificou Olhem só ali Foi um tapinha ali pessoal, providencial do Twig Agora mais dois views ali Vai priorizando, catar e micrando ali todo o esquema de ataque O espanhol Tietu Que mais uma vez ali agora briga com casas No cenário da partida Vamos analisando todo o processo Vai tentando buscar os views que consegue De forma gradativa na partida Tem que fazer no Blacksmith, edição 17 minutos para ele No cenário mundial do game Pessoal, por enquanto agora Hora de fazer o Blacksmith Não tem coleta de gold ainda O jogador da cor azul Chamado de Tietu Por enquanto ele vai avançando Vai soltando todo o processo No campo de Arábia Por enquanto vai soltando ali Todo o esquema dos Skirmes Do seu adversário No campo de micro No campo de macro Também na parte de economia Bastante fazendas Agora vai começar a coletar O gold ali Finalmente O jogador Tietu Vai avançando Com toda a força de ataque Que pode galera Para cima Do player Chamado De Twig Ele é o jogador ali De Birmaneses Por enquanto Vai avançando Vamos analisando Toda a briga De ataque Agora ali Para o jogador No campo avançado Vai quebrando tudo que pode Vai fazer a invasão ali Sem Nenhuma Dificuldade Contra o seu adversário Full Skirmes Full Arken Isso aqui tem que ter cuidado Vai soltando ainda A pessoa ali Agora ele tem que controlar A economia No campo de coleta É um Feudal War Full dos dois players Aqui Uma briga Ataque contra a defesa Na parte De Ataque e defesa Por enquanto A pop Está um pouco menor Mas aqui agora A gente vai conferindo A dificuldade Que é para manter Ali Deve buscar alguns arqueiros Na sequência Talvez Vai soltando lights Aqui agora Com defesa Para definir Muita força A galera dos mongols Impressionante Na ignorância E o Tietu Pessoal Mais kills Para ele Melhor economia Para ele Mais views ali Iguais Então isso aí Não se esqueçam do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau 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 Tchau